Veja só Que tolice nós dois Brigarmos tanto assim Se depois Vamos nós a sorrir Ficar de bem no fim Para que Maltratarmos o amor O amor não se maltrata não Para que Se esta gente o que quer É ver nossa separação Brigo eu Você briga também Por coisas tão banais E o amor Em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Fui eu E foi você Pois em amor Estamos sóis Morremos nós Que quem morreu E o amor 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 Estamos sóis Morremos nós E o amor E o amor Acabei de saber Acabei de saber Que você Abra o coração Abra o meu coração Abra o meu coração É melhor lhe dizer Eu sou o mesmo que você deixou Eu vivo aqui onde você viveu Existe em mim Existe em mim Mesmo o amor Aquele amor Que nunca mais foi meu Por que viver a me humilhar assim? Por que matar esta ilusão em mim? Você e eu Somos iguais Não mudamos jamais Eu sou o mesmo que você deixou Eu vivo aqui onde você viveu Eu vivo aqui onde você viveu Existe em mim Existe em mim O mesmo amor Aquele amor Que nunca mais foi meu Por que viver a me humilhar assim? Por que matar esta ilusão em mim? Você e eu Somos iguais Não mudamos jamais Reclamas que te faltam meus carinhos Reclamas que te faltam meus carinhos E dizes que não sou como antes E que meus beijos não apagam teus desejos Até me culpas que eu tenho mais alguém Reclamas se compreendo e me conforto Mas não me culpes Porque nunca te enganei Foste deixando no abandono o nosso ninho A culpa é tua Não fui eu que fracassei Queres deixar-me Eu não posso mais prender-te Segue o destino A liberdade Eu te dou Pelo caminho Será sempre a pretendida E nesta queda sentirás Imensa dor Queres deixar-me Vou sofrer Porque te amo Eu te desejo muita sorte Sem rancor E se um dia Bateres em minha porta Podes entrar Eu te darei O meu perdão Queres deixar-me Eu não posso mais prender-te Segue o vida Eu te dou a liberdade Por o caminho Seguirá a pretendida E na saída O orgulho Eu te dou a liberdade Queres deixar-me Queres deixar-me Vou sofrer Porque te amo Eu te desejo Muita sorte Sem rancor E se um dia Bateres em minha porta Podes entrar Eu te darei O meu perdão Que queres tu de mim? Que fazes junto a mim? Se tudo está perdido, amor Que mais me podes dar Se nada tens a dar E a marca de uma nova dor Loucura é reviver Inútil se querer O amor que não se tem Por que voltaste aqui Se estando junto a ti Eu sinto que estou sem ninguém Que pensas tu que sou Se julgas que ainda vou Pedir que não me deixes mais Não tenho o que pedir Nem sei o que pedir Se tudo que desejo é paz Que culpa tenho eu Se tudo se perdeu Se tu quiseste assim E então o que queres tu de mim Se até o pranto que chorei Se foi por ti não sei Não sou eu Se eu Que pensas do que estou, se julgas que ainda vou Pedir que não me deixes mais Não tenho o que pedir, nem sei o que pedir Se tudo o que desejo é paz Que culpa tenho eu, se tudo se perdeu Se tu quiseste assim E então o que queres tu de mim, se até o pranto que chorei Se foi por ti, não sei E então o que queres tu de mim, se até o pranto que chorei Se foi por ti, não sei Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu quero são teus lindos olhos morena Tão cheios de amor O sol brilha no infinito E aquece o mundo aflito Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu quero é o seu amor Que me dará vida, que me dar calor Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino Mas meu destino é viver ao léu Pois vagabundo Pois vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Quem importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu quero é o seu amor O que eu quero é o seu amor Que me dará vida, que me dar calor Tu me condenas por ser vagabundo Tu me condenas por ser vagabundo Mas meu destino é viver ao léu Pois vagabundo é o próprio mundo Que vai girando no céu azul Que vai girando no céu azul Que vai girando no céu azul Que importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu quero é o seu amor Que me dará vida, que me dar calor Que me dará calor Ser vagabundo é o seu próprio mundo Que vai girando no céu azul Que vai girando no céu azul Que importa saber quem sou Nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu quero é o seu amor Que me dará vida, que me dar calor Que importa saber quem sou Nem sou, nem de onde venho, nem pra onde vou O que eu quero é o seu amor Que me dá a vida, que me dá o calor Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim ela me faz As músicas que eu vivo a cantar Têm um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é sentimental Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando estas canções Para quem ama igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental E quem achar alguém Como eu achei Verá que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais sentimental O que é natural Me amei E eu fico E eu fico E eu fico Eu fico Eu fico Nada te prometo, porque nada tenho Quero que compreendas, não quero te enganar Eu nasci de pobres, assim que és o destino Mas também os pobres têm o direito de amar Tu adquirei sem olhar os tragos Que cobrem o rosto de vaidade sem calor Para proteger-te de novo a minha vida E para querer-te o meu coração Amor de pobre, ofereço-te querida Amor de pobre que jamais te deixará Se te interessa essa proposta de carinho Decide agora porque não suporto mais Amor de pobre sem mentiras nem pecado É a mais pura intenção do coração Que tu decides a querer-me eu te juro Somente a ti entregarei o meu amor Amor de pobre com orgulho e humildade Amor de pobre somente por folgarte Amor de pobre com orgulho e humildade Se te interessa essa proposta de carinho Decide agora porque não suporto mais Decide agora porque não aguento mais Amor de pobre sem mentira nem pecado É a mais pura intenção do coração Se tu decides a querer-me eu te juro Somente a ti entregarei o meu amor É um bom tipo, meu velho Que anda só encarregando Sua tristeza infinita De tanto seguir andando Eu estudo desde longe Porque somos diferentes Ele cresceu com o tempo Do respeito e dos mais crentes Velho meu, querido velho Agora caminha lento Como perdoando o vento Eu sou teu sangue, meu velho Teu silêncio e teu tempo Seus olhos são tão sereno Sua figura cansada Pela idade foi vencido Mas caminha a sua estrada Eu vivo nos dias de hoje Em ti um passado lembra Só a dor e o sofrimento Só a dor e o sofrimento Deixou a história sem tempo Velho meu, querido velho Agora caminha lento Vou me perdoando o vento Eu sou teu sangue, meu velho Teu silêncio e teu tempo Velho meu, querido velho Eu sou teu sangue, meu velho Teu silêncio e teu tempo Não tenho ódio dentro do meu peito Com muito jeito Com muito jeito vou dizer quem sou Não tive ideias de sentir despeito Nem sentir mágoa, nem guardar rancor Tu me desprezas, velha companheira Será castigo que eu estou pagando Teu sangue não corre na minha veia Mas é por ti que eu estou chorando Ai, 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 velha companheira Não me desprezes nem por brincadeira Ai, 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 ai Velha companheira Não me desprezes nem por brincadeira A vida é linda, pura e sem maldade Somos culpados de um mal que existe Se outrora fomos um amor perfeito Por que agora encontrar defeito Tu me desprezas, velha companheira A vida inteira estarás comigo Mesmo que falem desse amor perdido Mesmo que falem desse amor perdido Por toda a vida serei seu amigo Ai, 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 velha companheira Não me desprezes nem por brincadeira Ai, 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 velha companheira Não me desprezes nem por brincadeira A vida é linda, pura e sem maldade Somos culpados de um mal que existe Se outrora fomos um amor perfeito Por que agora encontrar defeito Tu me desprezes, velha companheira Tu me desprezas, velha companheira A vida inteira estará comigo Mesmo que falem desse amor perdido Por toda a vida serei teu amigo Ai, 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 velha companheira Não me desprezes nem por brincadeira Ai, 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 velha companheira Não me desprezes nem por brincadeira Ai, 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 velha companheira Ai, 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 ai Não me desprezes nem por brincadeira De que efeito afinal Este teu coração E que espécie de amor Você deseja dar Se me humilho demais Me abaixo até o chão E ainda fico a beber Sem me contentar O que mais quer você Se tudo já te dei Se o que resta de mim Sorrindo lhe entreguei Se do pranto do olhar Nem mesmo tenho mais Uma gota sequer Para chorar Só minha vida Eu não te dou Como lhe dá Se morto estou O que mais quer você Se tudo já te dei E o que resta de mim Sorrindo lhe entreguei Se do pranto do olhar Nem mesmo tenho mais Uma gota sequer Uma gota sequer Para chorar Só minha vida Eu não te dou Como lhe dá Se morto estou Deus queira que você Seja feliz E que não venha A precisar Dos meus carinhos Pode seguir A sua vida De aventura Mais uma vez Eu sei que vou Ficar sozinho Não tem problema Dessa vez Não vou chorar Porque a vida Me ensinou A não sofrer Daí a pouco Eu também Vou procurar Um novo amor E me esqueço De você Já houve tempo Que eu chorava Por amor E não dormia Esperando Ele chegar A solidão Aumentava Minha dor Eu só o salva Sem poder Desabafar Mas hoje em dia Eu estou Modificado Meu coração Apanhou Apanhou Mas aprendeu Quem me enganar Vai também Ser enganado Quem me quiser Tem que ser Somente meu Enganado Quem me enganar Vai também Tem que ser Tem que ser Enganado Quem me quiser Tem que ser Tem que ser Somente meu Eu Sonhei que eu era um dia um trovador Dos velhos Dos velhos tempos Que não voltam mais Cantava assim A toda hora As mais lindas modinhas Do meu rio de outrora Sim Sim A mocinha De olhar Fugaz Se encantava Com meus versos De rapaz O Ao Seresteiro Um Menestrel Do amor A suspirar Sobre os balcões Em flor Da noite Antiga Do meu rio Pelas ruas Do rio Eu passava A cantar Novas trovas E provas De amor Ao luar E via então De um avião De gás Da janela A flor Mais bela Entre estessais Sim Sim A mocinha De olhar Fugaz Se encantava Com meus versos De rapaz O Austeresteiro O Menestrel Do amor A suspirar Sobre os balcões Em flor Na noite Antiga Do meu rio Pelas ruas Do rio Eu passava A cantar Novas trovas E provas De amor Ao luar E via então De um lampião De gás Da janela A flor Mais bela Entre estessais Do rio 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 O Ex log Do rio A gespannt Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto